Caramba É, eu percebi, eu matei dois Matei dois, só que você sei que derrubou Então não contou pra mim Então não importa Isso, isso, eu matei no soco Você derrubou e eu matei no soco Só que... Não, o que eu tô... O que eu tô falando é... O que eu tô... Toma, tá bem na cabeça Tô bem aprendendo Não, mas... Não, não é isso não que eu tô dizendo O que eu tô falando é... Ela é outra coisa Eu tô falando isso tipo assim Eu derrubei Eu derrubei Ele começa a andar engatilhando Aí você vai lá e finaliza Isso não conta pra você ou pra mim Já pulei Armaria, já pulei É... Você pode morrer sozinho Só que é mais rápido Sabe como é, né? E divertido Ai, caramba... Mantei quanto? Cinco no soco, foi? Cinco no soco É... 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 Não pode não bater mulher Sabe como é? Você vai jogar um surro na mulher É... Eu sei... Tô zoando e voando É... 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 Que foi? Aê... Aê... É... Travou aqui Aham... Ai já voltou Eu tô em um prédio aqui Rapaz... Nos... Nos prédios não tem nada Se pular daqui de cima Morre Vai tá susto Não... Não morre Que? É o que? Como é? Só acaba quando termina Agora eu buguei Só acaba quando termina Eu buguei Essa eu buguei agora Como assim só acaba quando termina? Então imagina eu Eu buguei Não... Sinceramente Como é que ela botou aqui? Então quer dizer que só acaba quando termina Caralho Caralho Tem uma tonal ngeja Tem uma pistola Tá matando quem? Esse aqui? Tá matando, um hot shot Tá matando Não, não, pera aí Eu tô tentando, mas não deixei a cama Ah, matou Ué, morreu sozinho, que merda Eu tô tentando, uma lança-granada Ué, como assim, meu Deus, eu filmado Deitei no susto, foi? Eu deitei no susto Oh, Scar Scar Os doos Ai, caramba Beleza Aham Vamos, vamos lá, tá, o carinha Se juntar lá com outro time Com outro time O que eu fiz? O que eu fiz? Todos aí Desmaga aí Eu tenho bala, todo Viu? Então Não, enquanto eu fiz Quem é assim Se nós vamos lá, nós oferece bala E eu fiquei perdido aqui. Eu fiquei perdido aqui. Ah, já achei. Aham. 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 Eu não gosto muito de desco. Não gosto de descober. É nem descoberto. E eu... Eu tô indo pro lado errado. Você... Deixa eu pegar. Que merda. É você? É você? É você? É você? Peraí, pede. A bola... Peraí. Peraí. Eita caramba. Tava na minha mira. Você meteu o tiro. Pega. Você matou. O meu travou. Tem sangue aí? Tem sangue aí? Eu boto sangue Caramba, travou a mira Que merda Vai, pega ai, eu vou ficar aqui Olhando se tem Ai, vambora Por isso que eu não guardo aberto, né Eu também E Eu tô indo por errado de novo Caramba, aquela Que piscina Olha aquela que é 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 piscina E a piscina Olha aquela que é piscina Olha aquela que é piscina E é rato, viu? Olha o resto Do lado da Eu não vi ele Tem uma piscina que eu tô vendo Aonde? 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 Matou você? Matou? Morreu? Hã? Morreu? Eu fiquei desorientado nessa partida agora Eu hein Comenta Comenta a miséria Não Não Eu pensei que era sangue ali Não sei não É você aí, né Eu não Eu não caso? Tá Eu tô tentando ver aonde ele Aham, ele tá aqui Cadê ele? Vamos pra trás dele Cadê ele? Pô pra onde? Pô pra onde? Não consigo ver Não, gente desengraçada Eu não consigo ver Ele tá, não viria a fumaça Não tô vendo Tem você, meu irmão Não me, não me, não me Não me, não me, não me Não me, não me Não me, não me Tá tirando Não me, não me, não me Tá tirando Não, não tá ali, não Não tá ali, não Não tá ali, não Conseguiu matar? Bota assim Bota assim Olha, tem uma ali caindo Não, é verdade Eu tô zoando Essa era essa parte Eu tô dizendo Essa parte dele Fiquei desorientado Você é o único Caramba Caramba Ah, ele corre então Corre, é o gás Opa, alguém atirou Alguém tá tirando amigo Alguém tá tirando amigo Que him Nossa, por que ele tem morrido aí? Estudado pra... Pra reviver Alguém tá tirando amigo Que... Que ele... Nossa, por que ele tem morrido aí? Era meu, era meu, era meu, era meu Eu vou ter a matar, eu vou ter a matar, era meu Dá um reload aí porque tá cheio, tá no pé Olha ele, não é você não, não é ele não, é ele ali Tome, quem matou, você ou eu? Caramba, tá na minha mira Ah, é isso aí, eu né Tá aqui firme Eu não, não contou não pra mim Contou não, você me roubou minha kill Contou não pra mim Eu quis ver Aham Ai ai